Olá bonequeiras, meu nome é Márcia, sou artesã das bonecas da Estela e para quem está chegando agora no canal, eu estou focada nos meus últimos vídeos, estou trabalhando somente com o bebê super fofo. O bebê super fofo, se vocês voltarem aí os vídeos e assistirem, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ele. Hoje nós vamos falar sobre o bebê super fofo RN, nós vamos dar início então a primeira aula da confecção do bebê super fofo RN. Então nós temos o bebê super fofo, temos o bebezão super fofo e temos o bebê super fofo RN, que eu havia prometido para vocês trazer essa aula aqui no YouTube gratuitamente com todos os moldes aí na descrição do vídeo. Então, olha só gente, esse aqui então é o bebezinho RN que nós vamos fazer hoje. Ele é muito fofinho, olha, ele é todo mole, todo mole, como um bebezinho mesmo, né? Até a cabecinha dele, olha, ela é um pouquinho mais solta do que do bebê super fofo. O cabelinho é feito com lãzinha de carneiro bem delicado para dar um estilo bem de bebezinho recém-nascido. A chupetinha é magnética, tá? Como dos outros bebês. Ele está de fraldinha, como eu mostrei no vídeo anterior, eu mostrei ele todinho aberto. No meu Instagram também, arroba bonecas da Estela, vocês também vão poder ver todo ele. Eu tiro a roupinha e mostro direitinho como que é esse bebezinho, tá? Então gente, vamos começar a nossa aula, né? Porque é uma aula longa, não é uma aula assim tão simples. Tem muitos detalhes esse bebê. Então, nós vamos dar início já a essa aula agora, tá? Então, vamos lá, preparem-se. Bom, primeiramente, meninas, eu vou mostrar para vocês o molde do bebezinho, tá? Então, nós vamos ter aqui todas as partes do molde. Então, eu sugiro que vocês cortem assim as partes do molde em um papelão mais duro, para a gente fazer, então, a riscagem no tecido. Se vocês adquirirem o tecido aí na minha loja virtual, www.bonecasdaestela.com.br, então, vocês vão receber o pacotinho com o tecido já para a confecção do bebê super fofo, do bebezão e do bebê RL, tá? Recém-nascido. Então, eu vou abrir aqui o pacote, para vocês verem como que esse tecido, ele vai chegar aí para vocês. Caso vocês não queiram comprar o kit, né? Porque eu disponibilizo o kit já costurado, com o rostinho já encaminhado com a pintura, enfim, tá? E depois eu vou fazer um vídeo só mostrando o kit do bebê recém-nascido. Bom, então, primeiramente, então, nós vamos abrir aqui o nosso tecido e eu vou mostrar para vocês. Então, vai vir aí, olha, um metro da elanquinha, esse aqui é o tecido de elanquinha. Olha só, ele já vem assim, olha, dobrado ao meio, tá? Então, vocês vão estender aí na mesa esse tecido, já dobrado ao meio, tá? Então, desta maneira aqui. Então, eu estendi aqui o tecido todo aqui na minha mesa, tá? Agora, eu vou pegar aqui, gente, a elanquinha. Vou abrir. Ela também vem assim, olha, já dobradinha também. E vou estender aqui também. Vou estender ela certinho em cima da minha elanquinha, tá? Esticadinha, bem certinha. Ela é dupla também. Então, prontinho, né? Estendi uma sobre a outra. Agora, gente, eu vou puxar aqui para mostrar para vocês que neste tecido sobra essa parte aqui de baixo. Então, essa parte, gente, nós vamos cortar, tá? Eu vou puxar aqui mais um pouquinho para o meu tecido não cair. E eu vou, então, cortar aqui essa parte, tá? Eu reservo, tá? Eu não jogo fora os tecidos, porque eles podem ser úteis depois, né? Bom, então, aqui já está, então, posicionada a minha elanquinha e o meu orlon, tá? O orlon, ele já vem, gente, no pacotinho dobrado, então, duplo, com o pelinho para dentro. Ele já vem assim, tá? Eu já deixo ele dobrado dessa forma, que é para vocês verem como que deve ser colocado aqui. Bom, agora, gente, eu vou abrir a minha elanquinha aqui, tá? O orlon, não, tá? O orlon, eu vou deixar ele dobradinho assim. E a elanquinha, eu vou, então, abrir fazendo duas partes. Gente, eu vou separar agora o orlon e um pedaço de elanquinha, tá? A outra elanquinha, eu vou deixar aqui na mesa. Então, eu vou tirar aqui com cuidado, tá? Então, fiquei só com uma elanquinha embaixo, né? A outra eu tirei, né? A outra parte que estava mais embaixo. Então, ficou posicionada aqui, então, uma parte só de elanquinha. E meus dois orlons aqui, né? O orlon dobrado aqui em cima, da mesma forma que posicionamos inicialmente, tá? Agora, gente, eu vou pegar essa elanquinha e vou colocá-la de volta aqui. Só que por cima. Então, o que aconteceu? O orlon, ele ficou no meio. A elanquinha, então, fica igual um pão em um sanduíche, né? Eu sempre digo isso para as minhas alunas. Porque aí, a gente tem elanquinha, os dois orlons virados com os pelinhos para dentro e a outra elanquinha, então, vindo aqui por cima. Então, agora sim, o meu tecido está posicionado e ele está, então, prontinho para a gente fazer a nossa riscagem dos moldes, tá? Bom, então, agora, meninas, nós vamos, aproveitando o máximo, né, do nosso tecido, nós vamos, então, riscar aqui o bebezinho RL, tá? Então, eu vou posicionar aqui no molde. O molde corpo. Agora, eu vou cortar, então, esse pedaço. O restante do tecido, a gente guarda para fazer outros bebês, tá? Ou já pode riscar, né? Quem já vai fazer mais bebês. Eu vou guardar, tá? Bom, agora, nós vamos alfinetar todas as partes. Olha só. E agora, eu vou cortar. E agora, eu vou cortar. Bom, meninas, eu recortei a cabecinha, tá? Para fazer a costura dessas partes, nós temos que recortar, tá? O restante não tem tanta necessidade, a gente corta depois de costurar. Então, vamos costurar essa cabecinha, que é o mais chatinho, vou ensinar vocês. Vamos lá. Então, vamos à costura aqui da cabecinha, tá? Nós vamos deixar ela alfinetada, tá? Mas vamos abrir ao meio, aqui. Olha só, nessa lateral. E vamos começar a costura. Como? Aqui, gente, então, vem aquele formato da orelhinha e já a primeira parte retangular aqui em cima. Então, nós vamos, olha só, encostar orlom com orlom, tá? Primeiro, nós vamos fazer tudo de um lado e depois tudo de outro lado. Então, vou mostrar bem aqui para vocês, olha. Orlom com orlom. Aí, lanquinha, então, vai ficar aqui para o lado de fora, né? Olha só, então, juntei aqui, tá? Agora eu vou costurar. Arremato inicialmente, arremato no final. Então, olha só, eu juntei, tá vendo? Aquela parte aqui, então, da orelhinha e fiz aqui a costura. Agora, eu vou pegar, olha, o próximo. Vou unir aqui também as duas partezinhas e vou costurar. Bom, eu vou cortar aqui as linhas para mostrar para vocês como está ficando, para ver se vocês estão entendendo, tá? Porque com as linhas fica bem confuso, né? Então, gente, olha só. Então, aqui, eu tenho a cabecinha. Então, olha só, eu estou fechando as partezinhas, olha. Agora, tem mais duas, né? Vou unir aqui. Orlom com orlom. Vou costurar aqui também. Agora, eu vou para a próxima. E a outra parte da cabecinha, eu deixo ela presa aqui. Porque, para não soltar tudo, depois ficar mais difícil de montar, né? Então, olha só. Agora, eu vou unir ao próximo. Então, gente, quem tiver mais dificuldade, tem mais aulas aqui da confecção dessa cabecinha. Então, tem a aula, a primeira aula do bebê superfofo, que é da boneca ariana. Tem a aula do desafio do bebê superfofo. Então, tem outras aulas aqui. Então, o bebê superfofo é o mesmo sistema de cabeça. Então, vocês podem assistir a aula do bebê superfofo para ver eu fazendo essa cabeça. Então, tem várias formas que eu ensino aí, que talvez vocês entendam melhor por outros vídeos. Porque a confecção da cabeça, tanto do bebê, como do bebezão, como do bebezinho, é a mesma técnica. Bom, então, olha só. Eu fechei todos os... aquela parte de cima, assim, que fica aberta. Então, fica tudo aberto. Então, eu fui juntando, olha. Juntei tudo. Bom, agora, gente, eu já juntei tudo de um lado, né? E agora, eu vou, então, juntar tudo do outro lado. Então, eu vou começar aqui, do lado da orelhinha, né? Como fizemos com o outro, que vai ser a primeira costura. Então, eu vou unir aqui a orelhinha com a primeira parte reta e vou costurar. Gente, vou seguir agora, olha, fechando, então, todas as partes, assim, abertas, em triângulo, até o final, né? Como fizemos do outro lado. Vou cortar, então, todas as linhas, os excessos de cada partezinha. Então, meninas, costuramos, então, toda a parte de cima dos dois lados, né? E agora, nós vamos unir, olha, com o alfinetinho. A primeira com a primeira, olha só. Encosta aqui, une. E prende. Encosta. Vem. Todas as partes, olha. Estou unindo, então, todas as partes. E a última aqui da, da orelhinha. Então, olha, unir tudo aqui em cima, as duas partes dos dois lados da cabeça. Agora, aqui, a orelhinha, olha só. Eu também vou, olha, como ele já está presinho, então, fica bem mais fácil, olha só. Já vou colocar um alfinete aqui também. Aqui, mais abaixo, aqui no queixinho. No outro lado, na outra orelhinha. Deixo tudo presinho, bem mais fácil pra costurar. Eu vou, então, agora, fechar a volta toda, olha só, aqui na máquina. Então, olha lá. Vou fechar. Então, costurei aqui a volta toda, então, da minha cabecinha, tá? Agora, eu vou tirar todos os alfinetes. Agora, gente, eu vou cortar todo o excesso aqui ao redor. Bom, então, costurei a minha cabecinha toda. Agora, eu vou costurar o restante das peças, tá? O corpinho, gente, nós vamos costurar normalmente, tá? Vamos deixar a abertura somente aqui em cima. Então, costurei, vou cortar em volta, tá? Os bracinhos, gente, os bracinhos também nós vamos deixar abertos só aqui em cima. Só que os dedinhos, na hora de costurar, tem que prestar bastante atenção nas curvinhas, tá? E, gente, os dedinhos. Os bracinhos, eles saem um pouquinho fora, tá? Às vezes, aqui, não tem problema ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor. É importante que fique a mãozinha, né? Com o pezinho, gente, nós vamos costurar, deixando a abertura. Então, aqui em cima, né? Na entrada. Aqui embaixo, onde tem esse biquinho, também vai ficar aberto. Ok? Então, olha só, costurei e ali, então, ficou aberto a parte, assim, bicudinha. E aqui em cima, na abertura da perna, também aberto, tá? Fazer o mesmo com o outro. E agora, eu vou cortar ao redor do pezinho, pra ensinar a finalização dele para vocês. Então, olha só, eu cortei, tá? Ele todinho em volta. E aqui, gente, onde o biquinho fica aberto, então, nós vamos abrir, olha. E vamos unir as duas costuras, olha só. Desta maneira. E vamos costurar aqui. Eu arremato dos dois lados, tá? E costuro. E agora, o biquinho, eu tiro, então, o excesso. Tá? Então, olha só o pezinho. Eu fecho, então, o biquinho. Vou até virar pra vocês verem. Tá? Vou fazer o mesmo, então, aqui com o meu outro pezinho. Abrir, unir, e passar a costura, então, aqui na pontinha. Bom, meninas, agora eu vou cortar ao redor de todas as partes, tá? A hora que for cortar aqui os dedinhos, gente, tem que prestar bem atenção em cortar bem aqui, olha, nos meinhos deles, tá? Então, quando costura, deixa sempre uma pequena separação entre eles. Para poder entrar aqui, olha, e cortar bem pertinho, para que o dedinho fique abertinho, tá? Eu chego aqui, então, com cuidado, né? Para não pegar a linha, se cortar a linha, desmancha. E também, gente, na hora de virar, também tem que virar direitinho ali os dedinhos. Empurrar direitinho eles pra fora. Sempre tomando cuidado, né? Para não rasgar os tecidos. Vai de levinho, né? Olha só. Vou fazer o mesmo, então, com a outra mão. O corpinho. Bom, gente, a cabecinha, eu vou ensinar vocês como que nós vamos abrir a cabecinha, tá? Então, nós temos aqui, olha, os dois pontos onde finalizam as duas orelhinhas aqui, né? Então, bem aqui no meio, aqui, eu vou até iscar pra vocês verem. Olha, os quatro dedos pra cá, quatro dedos pra cá. Então, faz uma marcação de um dedinho pra cima, aqui. E aqui, gente, nós vamos, então, segurar. Então, nós vamos abrir o orlom, uma lanquinha pra cá, um orlom, uma lanquinha pra cima. Vamos dar um pique, aqui, cortando somente de um lado. E vamos, então, abrir... Aqui. Fazer um furinho, olha. Que é pra poder fazer a volta desse lado, não, tá? Só de um lado. Que é pra eu poder virar aqui. Depois, se precisar abrir um pouco mais, na hora da colocação do pescoço, aí a gente vê na hora. Mas, a gente abre aqui não muito, né? Pra não ficar tão aberto, né? Tão largo o espaço do pescoço. Então, procura abrir um pouquinho agora, porque aí, se precisar mais, abre depois, né? Então, aqui as orelhinhas. Eu já dou uma empurradinha nelas aqui pra fora. Porque eu vou costurar, gente, essas orelhinhas. Então, agora, aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Então, a cabecinha vai ficar assim. Então, essa saliência que fica aqui da orelhinha, então, nós vamos costurar. Vou mostrar pra vocês. Então, olha só, gente, eu vou segurar aqui, tá? E eu venho sempre de baixo para cima. Olha só como que é feita essa costura. Ela é meio, ela é um pouco curva. Ela é meio em curva. Começo, então, ali no início da minha orelhinha. Vamos arrematar com cuidado. E vou fazendo a curvinha, então, aqui da minha orelhinha. E vou arrematar aqui em cima, aonde começa a primeira costura. Então, olha só, gente. E agora, eu vou pegar a minha outra orelhinha. Tiro bem, ela assim, para fora. E vou fazer a mesma coisa. Então, de baixo pra cima, vem a curvinha, arremata. Então, a outra. Bom, então, finalizamos a costura do bebezinho, tá? Do corpo do bebezinho. Então, tá aqui, gente, olha só. As perninhas, a cabecinha, corpinho e bracinhos, tá? Então, agora, nós vamos partir pra parte do enchimento. Que vai ser, agora, o segundo módulo desse vídeo, ok? Eu dividi assim, gente, em módulos, tá? Porque, é... Senão, a aula ia ficar muito pesada. Então, nós vamos fazer muito devagar esse bebê. Para que vocês entendam direitinho essa aula, ok? Então, essa aula vai ser somente dessa costura. Então, vocês preparam essa costura, para a gente partir para o enchimento. O enchimento do bebe RN é diferente dos outros bebês. Porque o enchimento do bebe RN vai pedrinhas, né? Porque ele tem um pezinho. Então, eu vou ensinar como que esse pezinho vai ser colocado, então, aqui dentro desse bebezinho. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa primeira aula. E fiquem atentas aí, que logo na sequência, já vai sair a segunda parte. Tá bom? Então, até o próximo vídeo do Bebê Super Fofo RN. Olá, bonequeiras! Eu estou de volta, tá? Eu voltei aqui pra falar com vocês. Então, sobre os módulos, né? Que eu estou dividindo, então, as aulas em módulos. Pra ficar mais fácil de vocês entenderem a confecção desse bebê, né? Porque ele tem muitos detalhes e tudo mais. Então, assim vocês vão fazendo. E com calma, vão entendendo direitinho todo o processo da confecção desse bebê. Também retornei, gente, pra pedir pra vocês. Por favor, se inscrevam no canal. Deixem o like aí pra mim. Ative o sininho pra estar recebendo agora já a próxima aula, que vai entrar rapidinho, né? Você clicando ali no sininho, você já vai ter acesso rápido a essa aula. Porque vai receber uma notificação, dizendo que o vídeo já foi postado, já foi colocado no YouTube. E por que que eu peço tanto isso pra vocês, meninas? Eu peço porque, assim, eu vou trazer mais aulas aqui pra vocês. E para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho aqui no YouTube, trazendo gratuitamente moldes, aulas, tudo para vocês, eu preciso que vocês me ajudem através de divulgação, se inscrevendo no canal, deixando um pequeno comentário, caso vocês tenham gostado do vídeo. E se não gostaram também, pode falar, não tem problema, tá? E o likezinho também, deixando aí pra mim. Tudo isso, menina, faz com que o canal fique mais conhecido e faz ele crescer e eu poder trazer mais vídeos aqui pra vocês. Se puderem também, eu peço que compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, no Instagram, até no WhatsApp, passa pra uma amiga que gosta de artesanato, no Facebook de vocês. compartilhem o meu vídeo, porque assim eu vou receber mais pessoas aqui que vão se inscrever, que vão deixar like. E o canal crescendo, eu posso levar, então, mais trabalhos meus aí para vocês, tá bom? Bom, então é esse o recado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, que já vem chegando aí. Ativa o sininho. Tchau, meninas. Um grande beijo. Tchau, meninas. 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 Tchau, meninas.